O programa Jet Set é de responsabilidade total de Jet Set Produções Limitada. Miller, 30 anos. A tendência é brilhar. Jet Set. Oferecimento. Chegou a coleção Primavera-Verão Make B Hill Sixties de O Boticário. Shopping Miller, 30 anos. A tendência é brilhar. Max Flex, o colchão da Casa Cor Paraná. Renault Duster, venha fazer um test drive. Bourbon Hotels e Resorts, o jeito brasileiro de hospedar. Experimente a qualidade dos serviços e comprove a economia que o Mufato garante a você. Para a sua casa, para você, para a sua família, Super Mufato, está tudo aqui. Shopping Paladium, completa sua vida. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana, Lelis Trattoria. Boa noite Curitiba, boa noite Paraná. Olha, hoje o nosso programa está imperdível porque teremos três eventos super badalados e luxuosos com muitas atrações e a participação de um grande ídolo brasileiro. Realmente vocês não devem perder. Vamos começar pelo grande evento da semana, a elegante e prestigiadíssima festa de inauguração do Pátio Batel, o novo shopping do Grupo Soifer, realizada na última segunda-feira, dia 9. Confira. 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 A inauguração do Pátio Batel Está sendo muito prestigiada E a gente pode ver aqui pela presença ilustre Do governador do Paraná, Beto Richa Que está aqui hoje prestigiando a família Soifer Beto, você estava, assim como toda a sociedade curitibana Ansioso para conhecer o Pátio Batel? Acho que todos estávamos curiosos Quem passa aqui na Vida Batel E o grande fluxo de pessoas Sempre vendo aqueles tapumes O prédio sendo erguido Dando para imaginar já pela fachada Que é um empreendimento de muita qualidade De bom gosto De um altíssimo padrão E hoje podemos constatar aqui na inauguração Que de fato é É uma grande conquista para a cidade Vai ser mais um importante ponto De frequência de curitibanos De visitantes, de turistas E um lugar que vai oferecer aqui Oportunidade de lojas diferenciadas De grifes nacionais Internacionais Mas também vai gerar muitos empregos Para a nossa capital Se eu não me engano São cerca de 3 mil empregos Diretos e indiretos Então, por essas razões todas É uma grande conquista para Curitiba E para o Paraná Parabenizar a família Soifer Por mais um grande empreendimento Em território paranaense Com padrão Que é a marca registrada Dessa família E nós pudemos acompanhar Ao longo dos últimos anos A perseverança A coragem E a determinação Do Salomão Para colocar de pé Esse empreendimento E para que pudesse inaugurar No dia de hoje Roberto, aqui tem alguma loja Da qual você seja cliente Ou fã, pelo menos da marca? Eu não sei de todas as lojas Eu sei que vai inaugurar aqui Parece que Louis Vuitton Me falaram A Zenha Mas eu não sei de todas as lojas Eu acabei de chegar aqui Pelo elevador E não circulei ainda Pelo shopping Mas sei que Teremos aqui grandes marcas De muita qualidade Vou cometer uma descrição Qual é a marca do seu terno? É a Zenha A Zenha vai ter Vai ter É um terno que eu gosto É gravata A gravata eu não sei Mas é um terno que me veste bem Eu gosto e Enfim Me sinto bem e à vontade Dizem que são as mulheres Que gostam de shopping Mas eu não estou vendo a Fernanda aqui A Fernanda estava pronta para vir Mas está com uma febre danada Está de cama E se tratando Porque amanhã ela quer estar aqui Na inauguração de algumas lojas E como todos Está muito curiosa para conhecer Legal Então parabéns mais uma vez A família Soifer E que hoje está sendo Bastante cumprimentada aqui A começar pelo governador Beto Richa Que fez questão de abrir um espaço Na sua agenda Para prestigiar A inauguração oficial Do Pátio Patel Exatamente Um belíssimo empreendimento E o Salomão está de parabéns Acompanhei parte Dessa sua Luta Para conseguir inaugurar Esse empreendimento de hoje Graças a sua determinação E coragem É que isso foi possível Curitiba ganha O Paraná também Essa região Que já é um ícone Da nossa capital Muito bem frequentada Grandes serviços Bares Restaurantes Um ponto de encontro Dos curitibanos Visitantes Turistas E nesta região Nesta avenida Muitos empregos São gerados Olha eu estou aqui com a Sônia Marques Minha amiga de longa data Jornalista Gerente de marketing Do Pátio Patel E a Rosane Soifer A Rosane esposa Do Davi Soifer Filho do Casal Guita e Salomão Soifer Davi agora É o novo presidente Do grupo Soifer Portanto a Rosane Se apresentou muito bem Como você é a primeira dama Hoje né Só falta a coroa Então olha Mas primeiramente Parabéns A vocês A família Soifer Obrigada E aos funcionários Aqui é o staff do grupo A gente ficou super satisfeito Que as pessoas ficaram super felizes Um astral super happy Eu acho que muito das coisas Que nós apresentamos aqui Se deve a família Soifer Pelo sonho Pelo presente Entregue para Curitiba É verdade Foi uma coisa Muito desejada Por todo mundo E é muito bom A gente saber Que o presente Está dado E que Daqui para frente As pessoas podem entrar Podem curtir O shopping está lindo Realmente é um presente Para Curitiba Eu acho o shopping Mais bonito do Brasil Agora Sônia Você que está no marketing Quais são as coisas Que vêm por aí Por exemplo A gente viu aqui Uma casa projetada Pelo Junacal O estilista Super famoso Brasileiro Uma casa Uma espécie de réplica Das casas Polonesas de Curitiba Sim A gente abre O Pate Batel Com a semana Pate Batel Durante sete dias A gente brinda A comunidade de Curitiba Com eventos Culturais Artísticos Nos quatro pisos Do Pate Batel A principal instalação Artística É do Junacal Em que a gente Convida Curitiba Para vir sonhar Junto conosco Porque a grande inspiração Vem do doutor Salomão Soifer Que demorou muitos anos Concebendo um projeto Que com certeza Vai fazer marca Para Curitiba Essa casa É aquela casa Que espelha sonhos Que são esses milhares De balões Que estão Suspensos no teto Hoje a gente Já tem mais ou menos 100 mil balões Concebidos por vários Curitibanos De várias partes Mas durante sete Ou quinze dias As pessoas podem vir Até Curitiba Até o Pate Batel E sonhar conosco Porque realmente Um sonho Que se sonha junto Realmente vira Uma realidade É o sonho É o sonho Do seu sogro Sim, claro Esse sonho Está sendo projetado Há mais de Quinze anos Eu acho que Curitiba Inteira Vai curtir muito isso Tem essa parte externa Que é linda Está no meio do Batel As lojas são maravilhosas Todo mundo projetou Lojas lindas Aqui para dentro Lojas inéditas No sul do Brasil E isso é muito bom Isso é muito bom Para a gente Que mora em Curitiba Que nasceu em Curitiba É um sonho É um sonho mesmo É um sonho Como a casa do Junacal Um sonho que hoje Está se tornando realidade Agora exatamente Nesse horário aqui Já é realidade Então vocês estão de parabéns A grande surpresa hoje Foi o show da Marisa Monte A Marisa Monte Era a grande cereja Do bolo Que a gente estava guardando Com bastante carinho Ela nunca fez um evento Dessa natureza E ela fez questão De vir Celebrar Junto com a família Soifer A inauguração do Patibatel Bacana Olha, Sônia Parabéns Parabéns Rosane Parabéns aí para o Davi Seu marido Para o doutor Salomão Para a dona Guita Para a Simone Para a Suzy Enfim Para toda a família Soifer Felipe Felipe Eu não vou falar os netos Porque são muitos Mas você está puxando a brasa Para a sua sadia Porque ele é seu filho Mas ele trabalhou Ele trabalhou bastante Ele merece também Chorou hoje Ficou super emocionado É... Valeu Valeu Esse esforço Foi bem recompensado Nós que acompanhamos aqui Doutoramente Essa hipopéia Patibatel Né? Essas idas e vindas Essas coisas todas Acho que hoje É como uma novela Né? Final feliz Né? A gente realmente Convida a todos De Curitiba Para vir presenciar Esse grande sonho Que está sendo realizado Graças à família Soifer Deixa eu pensar em você Isso me acalma Me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje voltei para as paredes Coisas do meu coração Passei no tempo Campe nas horas Mais do que passo Só faço É um espelho Sem rata Quero amor Ficar aqui Meu peito agora Dispara Viu em constante Alegria É o amor Que está aqui Amor é novio Amor é novio Amor é novio Amor é novio Olha, eu tenho o grande prazer De conversar com o dono da festa Nós já estamos aqui No dia seguinte No dia da abertura oficial Do Pátio Batel Vocês estão vendo aqui Pela luz Pela luminosidade do dia Hoje é terça-feira Dia 10 de setembro E estou aqui com O empreendedor Do Pátio Batel Salomão Soifer Ontem Ele estava tão requisitado Que eu não consegui Conversar com ele Ontem na festa Para os convidados Que ocorreu aqui Neste piso Na praça de alimentação Mais exatamente Naquela parte lá Onde vocês estão vendo Aquele painel ao fundo Com o show da Marisa Monte A presença de muitos convidados Acho que mais de 2 mil pessoas Né doutor Salve? Perfeitamente Mais de 2 mil e 300 pessoas Mais especificamente Né? Bom, primeiramente Parabéns Parabéns Porque realmente Este é um momento histórico Na sua vida de empresário Né? Perfeitamente Este é um empreendimento Que normalmente Os empreendedores de shopping Não concordariam comigo Porque quer queira Ou quer não queira Todo empreendimento Tem uma taxa interna De retorno E aqui eu não pensei Absolutamente No retorno O que eu quis dar Para Curitiba É um presente Eu tenho certeza Absoluta Que o Pátio Batel Curitiba É antes do Pátio Batel E após o Pátio Batel Isso é um presente Do grupo Soifa Da minha família Porque aqui Eu nasci aqui Me criei aqui E sou um empresário Bem sucedido Graças ao povo curitibano Que me acolheu Bom Aliás O Pátio Batel Não está bonito Só por fora E por dentro Mas todo o entorno Aqui ficou muito Ficou bem diferente Nós fomos muito criteriosos Nós contratamos Pessoas especialistas Na matéria No que diz respeito Ao paisagismo Pessoas que vieram De fora A iluminação Através de um arquiteto O Condos Que ele é um arquiteto Dos Estados Unidos A grande verdade É que nós não medimos Nem esforços E nem dinheiro Para que isso aqui Ficasse perpetuado Na cidade do Rio Bom Ainda faltam algumas coisas O cinema Por exemplo O Cinépolis Isso é agora Mais daqui uns meses É Veja bem O que acontece é o seguinte O cinema No primeiro minuto Eles me convenceram E eu também fiquei Porque eu gostaria De inaugurar Na sua totalidade Mas eles mesmo Me provaram Salomão Você inaugura O Pátio Batel E nós 60, 45 dias depois Vamos inaugurar O cinema Que será um outro Acontecimento Na cidade Aí é uma nova festa Perfeitamente Agora doutor Salomão O que o senhor achou hoje O senhor que é Literalmente o pai Dessa grande criança Enfim O empreendedor Do Pátio Batel Hoje circulando aqui Pelo mall Pelo shopping Muitas lojas abrindo A gente viu festa Na frente de lojas Pessoal aplaudindo Tirando muitas fotos Qual é o sentimento? O meu sentimento Ele Eu não posso nem me expressar Porque vem Aqui dentro do shopping Hoje o shopping É do cidadão de Curitiba É rico É pobre É branco É preto Pessoas bem vestidas Pessoas mais ou menos O shopping está aberto E vai atender A todas as classes Para vocês terem uma ideia Tem uma loja Que hoje Prefiro não citar o nome Para não fazer uma distinção Ela está dando senha Para que as pessoas Possam entrar na loja É verdade Agora a praça de alimentação Aqui onde foi a festa ontem Para os convidados A gente está vendo aqui Que já está praticamente cheia É Um bom sinal É porque as coisas Realmente quer queira Ou quer não queira As coisas vão acontecer Aqui no Pátio Batel Doutor Salomão É verdade que o senhor Convidou a Gisele Bündchen Para ser sua sócia Aqui no Pátio Batel Ou é lenda? Não O que não é lenda É uma pura verdade Foi procurado por vários grupos Que queriam participar da sociedade E num determinado momento Duas pessoas do meu staff Disseram Mas o que está acontecendo? Os melhores empresários De shopping center Querem participar Seriam pessoas Que viriam somar Não só com dinheiro Como com talento Conhecimento E eu disse que não queria Aí repentinamente Uma das pessoas Que me atende Que trabalha comigo Diz E quem você gostaria Que fosse sócia? Eu disse Gisele Bündchen Eles deram risada Mas eu fiz ver a eles Que se a Gisele Bündchen Fosse a nossa sócia Ela iria participar Claro Ela seria uma garota Propaganda Top model do mundo E quer queiram Quer não queiram Acreditem no que eu estou dizendo Três pessoas Minhas De minha confiança Foram a Porto Alegre Falar com a Patrícia Que é irmã Da Gisele Irmã gêmea Irmã gêmea Que trata dos negócios dela Ela mandou Ela declinou o convite Ficou muito orgulhosa Mas disse que naquela oportunidade Ela não poderia Fazer essa parceria Que tal, hein? Quer dizer Então Ousadia A sua ousadia Não fica só no campo Da construção civil não Não é mais além Porque a gente O futuro O futuro É É de alguém As pessoas Devem procurar O sonho E tentar Realizar Sem dúvida E o senhor realizou Esse sonho Que aliás Como eu disse Lá na minha coluna De domingo Do patinete É o pátio Batel É verdade Esse país É um país maravilhoso As pessoas Que tiverem Vontade de vencer Ele oferece As maiores oportunidades Do mundo Eu digo De alto e bom som Conheço Praticamente o mundo Esse país Nosso O Brasil É o melhor país Do mundo Para encerrar Eu queria fazer Uma pergunta Ao senhor O que o senhor Tem a dizer Aquelas pessoas Que em algum momento Acho que hoje Isso já se dissipou Mas em algum momento É Fizeram mais críticas Do que elogios A essa obra É Queira ou quer não queira Qualquer empreendimento Desse vulto Ele causa Uma grande polêmica Claro que não dá Para agradar a todos Mas eu acho Que os que não Se agradaram Eles são convidados A vir aqui E eles vão Bater palmas Pelo nosso sucesso Muito obrigado Meus parabéns Mais uma vez E sucesso Para o Pátio Batel Eu é que agradeço A tua gentileza E aquela pergunta clássica É o último empreendimento? Não Nunca é o último Sempre é o último Na cobertura Da festa de inauguração Do Pátio Batel O novo shopping Do Grupo Suifer Que vocês acabaram De ver aqui no Jet Set E terá uma continuidade No próximo programa No próximo sábado Dia 21 A MaxFlex Desenvolve Produz E comercializa O melhor colchão Do Brasil Aqui em Curitiba MaxFlex O colchão Da Casa Cor Paraná Do Brasil Do Brasil If we can stay together A life would feel so much better Together we can fly Bubon Atibaia. A sua diversão em família. A sua diversão em família. A sua diversão em família. Daqui a pouco vocês conferem uma simpática entrevista exclusiva com Gustavo Kirten ao lado de sua mãe, Dona Alice, aqui no Jet Set. Antes, a gente mostra a inauguração da loja The Build Box, mais nova unidade de negócios do Grupo Boticário, na última terça-feira, 10, no Pátio Batel, no mesmo dia em que o novo shopping começou a funcionar. Confiram. Olha, estou aqui com o presidente do Grupo Boticário, Arthur Grimbaum, na inauguração da The Build Box, que é a nova empresa ou nova marca do Grupo Boticário, que está abrindo as portas, acabou de abrir as portas aqui no shopping Pátio Batel. E as próprias portas do Pátio Batel também acabam de ser abertas hoje, meio-dia, portanto, a exatos 42 minutos desta terça-feira, dia 10 de setembro. E o Boticário está aqui hoje inaugurando, de uma tacada só, três lojas aqui dentro de marcas diferentes, né, Arthur? Três lojas. Nós estamos aqui felizes com esse momento, acho que o shopping está maravilhoso, né, um ponto excepcional, parecendo um monumento que o Salomão ofereceu à cidade de Curitiba, e nós estamos presentes com três marcas. Estamos presentes com a marca Boticário, através de uma loja super nova, conceito novo que nós estamos lançando em todo o Brasil, e muito diferenciado com plataforma eletrônica, uma série de quesitos inovadores. Estamos também com o Kendi Cibernice, né, uma nova unidade em negócio que também foi lançada no ano passado, que trata muito mais de maquiagem. E a terceira, que é a de Beauty Box, que é essa loja multimarca, onde nós encontramos aqui produtos importados e nacionais, de diferentes categorias. Nós atendemos aqui dez categorias, existem mais de cem marcas espalhadas pela loja. É uma loja multimarcas, onde tem diferentes categorias, podendo ter bastante diferenciação com perfumaria importada, com creme noção, cabelos é uma parte bastante importante aqui, acredito que as consumidoras vão se sentir bastante à vontade. Temos uma opção bastante grande de marcas aqui, e um serviço de curadoria muito bem estabelecido. Esse é um grande diferencial. A escolha das marcas aqui se deu através de um processo de curadoria nosso, pesquisando, entendendo a concepção de cada marca, que produto poderia ser adequado para cada loja que nós fazemos, e com isso uma equipe treinada para poder estender esse conhecimento no serviço aos nossos consumidores. Quantas de Beauty Box tem já? Essa aqui é a 11ª unidade. Nós iniciamos por São Paulo, abrimos oito unidades em São Paulo, e agora recentemente abrimos duas na cidade de Belo Horizonte. E aí esperamos aqui para entrar em Curitiba através da inauguração do Pátio Batel. Gostou do shopping? Maravilhoso. É um equipamento... nós podemos falar de shopping, porque nós estamos presentes no Brasil inteiro. Eu diria sem medo de errar para quem está assistindo o seu programa, que nós temos hoje o shopping mais bonito do Brasil, na cidade de Curitiba. É verdade. Então, Arthur, parabéns aí ao Grupo Boticário, por essa nova unidade que chega aqui em Curitiba, a The Beauty Box, que é a nova unidade de negócios do Grupo Boticário, voltada aí para um público mais amplo, aqui com muitas opções, não só de produtos do próprio Boticário, mas como o Arthur acabou de falar, produtos nacionais, outras marcas nacionais, marcas internacionais. Lá atrás tem uma sessão masculina. Masculina, o homem também é bem atendido aqui. Ou seja, é um conceito aonde o diferencial está. Pelo ambiente acolhedor, é um ambiente super aconchegante, que, afinal de contas, nós entendemos esse mercado de perfumaria no Brasil, então nós buscamos oferecer ao consumidor que o consumidor se sinta à vontade aqui. E pela curadoria, pela inteligência que tem atrás das escolhas das marcas, no que pode ser oferecido. Então, vale a pena muito vir conhecer aqui. É uma experiência bastante diferenciada. E o que a gente brinca, né? O que a gente quer que as pessoas entrem aqui e percam a noção do tempo. O que realmente acontece. Olha, aqui comigo o Miguel Kirchner, fundador do Boticário, hoje Grupo Boticário. Ex-presidente do grupo, hoje presidente do Conselho de Administração. Tem mais algum cargo? Não, por enquanto é esse. Já dá um trabalho razoável. Miguel, olha, primeiramente parabéns por essa inauguração. Parabéns mais uma vez ao Grupo Soifer pela inauguração do shopping, né? Essa aqui é a décima primeira loja que a gente abre no Brasil. E é um conceito totalmente diferente. Enfim, como você pode ver, é uma loja multimarca. Onde nós temos vários ícones da perfumaria estrangeira. Produtos nacionais também bastante marcantes. Uma linha nossa, uma linha que foi feita exclusivamente para essa loja. E alguns outros produtos das outras lojas que nós temos. Como o Quindio Severinista, por exemplo. Que também está presente aqui, né? Ah, está aqui. Nós estamos com três lojas aqui nesse shopping. Pelo que a gente está vendo aqui hoje da abertura da loja, esse movimento é espontâneo, né? Quer dizer, eu acho que pegou, né? Veja, o conceito dessa marca, ela foi amplamente divulgada através de blogueiras. Então, havia uma ansiedade muito grande que essa loja viesse para Curitiba. E há muito tempo, o pessoal solicitava que os curitibanos que iam um beauty box aqui. Então, estamos abrindo no melhor local de Curitiba. E a ideia com essa loja, com essa unidade de negócios, é ampliar, digamos assim, o atendimento ao público que o Boticário já tem, né? Veja, o que o grupo Boticário fez? Nós estamos trabalhando de uma forma de multicanal, multimarcas nesse negócio e através do Boticário também em algumas situações. É que com esse aquecimento do mercado consumidor brasileiro, nós sentimos uma necessidade muito grande de estarmos presentes no mercado de várias formas para atender o nosso consumidor, que tem um anseio muito grande de novidades e de novas marcas. Então, acho que o trabalho do grupo é exatamente isso. Bacana. E o Boticário também está presente aqui, né? Nós temos uma loja lindíssima aqui, a 11ª loja que abre dentro do projeto Prisma, que é um projeto altamente moderno. E a partir do ano que vem, já inicia toda uma transformação de todas as lojas do Boticário para esse novo modelo que você, não sei se já passou aí, dá uma olhada. Ainda não. Miguel, você que é farmacêutico, né? Farmacêutico, sou farmacêutico e bioquímico. Então, você é o próprio doutor Boticário, né? Acho que sim. Você entende da coisa literalmente, né? Qual é o produto desta loja, dessa unidade, que você acha que vai ser o grande sucesso? O que tem acontecido no Brasil, o maior sucesso que a gente tem encontrado nessa aqui é uma linha própria que nós fizemos, que ela está aqui. É uma linha própria, né? São os produtinhos da Beauty, como nós chamamos. É uma linha completa, com conceito altamente moderno de design. E uma coisa interessante... Tem cara de coisa francesa, né? De produto francês. É, ele tem toda uma parte, assim, bastante romântica, né? Própria para esse tipo de consumidor. E uma coisa muito legal que foi feita aqui, que no verso do produto, a gente colocou quem que fez esse produto dentro da fábrica. Essa foi a ideia sua? É uma ideia do pessoal, né? Então, cada produto está personalizado e leva o nome das pessoas que estiveram envolvidas dentro do projeto. Então, é uma forma muito grande também de homenagear esses colaboradores que estão no dia a dia atrás do nosso negócio. Não é só aquela citação obrigatória, farmacêutico responsável. Não, não. Tem todo um apelo aí, legal. Então, as alquimeias do doutor Botica foram longe, né? Continuam dando certo. Não, não pode parar, não pode parar. Eu acho que esse aqui é um mercado espetacular, onde permite uma criatividade cada vez maior. E uma coisa interessante também é que o consumidor brasileiro, ele está cada vez mais exigente, ele quer novidades. E, na realidade, o papel do nosso grupo é atender essas expectativas aí. Legal. Miguel, parabéns mais uma vez a vocês todos aqui do Grupo Boticário para esse sucesso que a marca Boticário se transformou nesses 30 e poucos anos. Obrigado a você também por nos acompanhar durante todo o seu tempo aí. Obrigado. Olha, eu estou aqui com a Emília Ferraz, que é a gerente de marketing da The Beauty Box, e o Breno Salek, que é o diretor de marketing e vendas da The Beauty Box. E estou aqui hoje com o Arthur Grimban, o Miguel Kriegsner, enfim, a diretoria do Grupo Boticário, na inauguração da primeira loja dessa nova unidade do Grupo Boticário, aqui em Curitiba, aqui no Shopping Pátio Batel, que também abriu as portas hoje. Portanto, hoje é um dia de festa, né? Tem até fila na porta da loja, né, Emília? Tem fila na porta. É um momento, assim, super importante para a gente, muito simbólico. É um momento que a gente chega na casa do grupo. Então, a gente está muito feliz que as clientes aceitaram e a gente espera que elas estejam sempre aqui. Essa é a primeira loja de Curitiba, né, Breno? Sim, é a primeira de muitas, né? Hoje abrimos Pátio Batel, mais uns 10 dias, o Shopping Curitiba também já está a caminho, está em obras. E tem mais uma surpresa aí até o fim do ano, uma terceira loja que está em negociação na Praça de Curitiba. Mas acredito que vão ter muitas ainda por vir. Todas elas nesse formato aqui? Sim, o formato, ele não é exatamente o mesmo, porque as metragens mudam, o layout da loja muda, mas o look and feel, né, essa coisa das gavetinhas, esse formato, ele é sempre bem similar. Me chamou atenção isso, essas gavetinhas aqui na fachada que remetem às famosas gavetas de vocês, mulheres, né? Que guardam todos os segredos das mulheres, sim. E acho que elas são importantes pra gente também traduzir um lugar em que as pessoas fiquem à vontade. Que era uma das principais coisas que a gente queria com esse business, assim, que fosse um lugar em que as pessoas entrassem e sentissem que elas estão em casa. Os produtos estão ali, podem ser mexidos à vontade, olhados, né? Devem, devem, devem na nossa visão. Essa coisa mais sensorial de pegar e testar e testar de novo, de não ter uma coisa travada que precisa chamar, é essencial pra nossa experiência. E quem é, na opinião de vocês, o público da The Build Box? Acho que todas as mulheres que são apaixonadas por beleza, que gostam de diversidade, que querem experimentar marcas novas, que tenham a beleza no dia a dia, de todas as idades, pra gente, assim, gosta de beleza, vai gostar da loja. E agora pra circular num shopping como o Pátio Bateu, as pessoas têm que, né? Tá de acordo, né? Tem que tá de acordo. Pode passar aqui que a gente dá uma ajuda. Olha, parabéns então a vocês também, né? Parabéns mais uma vez ao Grupo Boticário. E vocês estão numa esquina muito boa aqui, né? Aqui é o piso 2, né? Isso, aqui é o piso 2. Lá de fora dá pra ver a nossa fachada. É verdade, né? Aqui a gente já descortina aqui a Avenida Bateu. Sim, sim, sim. Bacana, olha, parabéns mais uma vez, prazer em conhecer. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigado, um abraço aí pro pessoal de Curitiba. Pra você que quer agilidade, o Supermufato é a primeira rede do Brasil a oferecer evolução do novíssimo sistema de autocaixa. É muito fácil. Faço minhas compras rapidamente, pago com cartão, ganhando tempo e praticidade. Do seu jeito. É muito simples, é fácil, eu experimentei e gostei. Isso é inovação. A gente faz uma rápida pausa pro intervalo e volta em seguida com o coquetel de lançamento nacional da linha de relógios da Suíça Rublo, assinada por Gustavo Kirten, na Bazar Fashion. Não deixem de conferir. O Renault Duster é completo, como o Anderson. É forte, como o Minotauro. Resistente, como o Chogô. E espaçoso, como o Vanderlei. Fofocado! Você é fogado, viu? RENO Duster, com versões a partir de 50.790 reais. RENO DUSTER Chegou a coleção Primavera Verão Make B Hill Sixties, de O Boticário. Shopping Miller, 30 anos. A tendência é brilhar. Max Flex, o colchão da Casa Cor Paraná. RENO Duster, venha fazer um teste drive. Bourbon Hotéis Resort, o jeito brasileiro de hospedar. Experimente a qualidade dos serviços e comprove a economia que o Mofato garante a você. Para a sua casa, para você, para a sua família. Super Mofato, está tudo aqui. Shopping Paladium, completa sua vida. Venha se divertir e saborear a boa e original cozinha napolitana. Lelys Trattoria. Olha, Curitiba recebeu nessa semana um dos maiores ídolos brasileiros. O tenista Gustavo Kirten, o nosso Guga. Ele veio para o coquetel de lançamento nacional do Guga Bang King Power, uma linha exclusiva de relógios fabricada pela suíça Rublo e assinada por ele. O badalado evento, que teve como anfitriã, a representante da joalheria paulista Grift em Curitiba, Norma Camargo, movimentou a Maison Bazar Fashion na quinta-feira, dia 12. Confiram. Música 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 Olha, finalmente consegui um espaço aqui na disputadíssima agenda do Guga, nessa noite de lançamento da sua linha de relógios aqui na Bazar Fashion. O Guga está aqui com a sua eterna fã número um, né? A sua mãe, a dona Alice. Ambos estão aqui hoje participando desse lançamento nacional. É bom que se diga nacional aqui em Curitiba, na Bazar Fashion. E o Guga, que é um dos maiores ídolos brasileiros de todos os tempos, e do tênis, sem dúvida alguma, é o maior também, né? O nosso grande campeão, três vezes de Roland Garros, mas ele lembrou uma coisa muito importante aqui. Antes de ganhar Roland Garros, você ganhou um campeonato aqui em Curitiba, né? É, estive aqui. Foi uma oportunidade que ainda a minha história estava iniciando, né? Pouca gente conhecia, mas o nicho específico do tênis, no Clube Graciosa, que tem um histórico de esporte e tênis já de longa data. Então ali eu já me senti um grande vencedor, né? Mal imaginaria que duas semanas depois ia estar levantando o troféu Roland Garros. E foi que eu brinquei ali, troféu é troféu. Campeonato, pra mim, ainda mais naquela época, tudo tinha o mesmo sabor. E aqui foi gostoso porque realmente o meu título de Roland Garros começou aqui em Curitiba. Eu vinha de uma sequência de derrotas na Europa, um momento bem delicado, porque a gente fica longe de casa, da família toda, dois, três meses e se virando de tudo que é jeito pra... até só pra sobreviver em momentos nesse início. É muito delicado, muito difícil. Eu voltei aqui pra recuperar essa energia, pra estar mais próximo de casa, pessoas que eu gosto e ganhei algumas partidas, mas foi muito além da minha pretensão, né? Foi uma memória que até hoje, quando eu penso em Roland Garros, vem o título que eu conquistei aqui no Graciosa imediatamente. Então nós, curitibanos, podemos dividir o orgulho que os catarinenses têm de você por serem seus conterrâneos com eles também, né? Ah, sem dúvida. Acho que essa conquista é do Brasil e até em alguns momentos é da América do Sul, América Latina. O tênis é um universo bem distante da nossa realidade. A forma como eu encontrei o caminho só foi possível porque milhares de pessoas me ajudaram. Eu jamais conseguiria chegar se não fosse uma série de fatores e muita gente contribuindo. Então a vitória acho que é de todos e isso que me dava muita felicidade. Poder compartilhar esse gostinho e que todos se sintam culpados pelas minhas grandes conquistas. Dona Alisa, como é que é ter o Guga como filho? Como é que é ser mãe do Guga? Olha, eu sempre respondo para as pessoas que todos devem ser os seus pais dos seus filhos e mães dos seus filhos. Então o Guga é o meu filho, né? Não tem quando falam assim, ah, o que é ser mãe de um campeão? Não, eu sou mãe de um filho, um filho maravilhoso, né? Que trouxe muitas alegrias. Mas eu acho que o fato de ser mãe, né? De uma pessoa, não importa assim a que nível ele chegou. Então o Guga, eu sempre digo, se ele começou com derrota ou se depois ele, depois do primeiro Roland Garros, teve algumas derrotas, foi muito questionado. Mas para a mãe, ele é o eterno filhinho que está sempre aprendendo e sempre dando muita alegria. E é muito carinhoso, né? Um filho muito carinhoso. Ah, ele é muito carinhoso, ele é especial. Sem dúvida. Parabéns pelo filho que a senhora tem, né? Agora você virou marca de relógio? Pois é, são já algumas consequências e conquistas na minha vida que eu jamais podia sequer suspeitar. Eles fizeram um vídeo para mim aqui que ainda hoje eu vejo aquelas cenas, não dá para botar as peças todas no seu devido lugar. É muito grande tudo isso que aconteceu comigo. E hoje é mais um, eu vejo como uma conquista inesquecível. eternizar um momento mais emocionante da minha vida, que foi a ocasião que eu desenhei o coração, uma virada histórica lá em Roland Garros, com uma marca que é internacional e consolidada mundialmente, com um conceito super bem já estipulado. novas parcerias, aqui o caso do Cacá também, a Grift. Cacá está aqui, vem aqui Cacá. Com arsenal de relógio já preparado já. Cacá que é sócio, né? Da Grift, que está distribuindo a Rublo aqui no Brasil, Cacá. Olha, a gente está muito honrado, né? E são três brasileiros homenageados pela Rublo. A Rublo faz homenagens a grandes ícones, tanto do esporte como da vida artística. E no Brasil nós homenageamos três pessoas, uma delas foi o Ayrton Senna, lendário, a outra foi o Oscar Niemeyer e agora o Guga. Eu acho que são justas homenagens. O Guga, para nós, além de ser um ícone do tênis, é um cidadão brasileiro acima de qualquer suspeita. Esse é o modelo Gustavo Kirtin, é esse? É, esse é o modelo e é legal, eu acho frisar também que já de início, uma ideia que veio à cabeça de todos foi direcionar um percentual para a causa social. Então o Instituto Guga Kirtin também está recebendo um percentual de cada relógio vendido, além de uma oferta deles para uma peça. Possivelmente na Copa do Mundo, ano que vem, que a gente vai promover uma ação para um leilão e arrecadar ainda uma quantia maior. Então vai ter um benefício também direto para a sociedade, dar um retorno para o nosso país, que é bastante carente. A gente está trabalhando com um produto que é muito exclusivo, que é algo que tem um valor agregado muito grande. Eu acho que é uma contrapartida natural a gente pensar um pouco, de dar um retorno, de dar uma recompensa também para um equilíbrio maior da sociedade. Eu acho que isso acaba sendo de benefício de todos. Você foi visitar, inclusive, a escolinha Guga aqui hoje, né? Também aproveitei a oportunidade para conhecer a escolinha, fiquei super entusiasmado, porque já estão com um mês e pouco e 80 aluninhos, crianças de 4 a 10 anos. A maioria deles nunca viveu jogando ou não tem lembrança de mim jogando profissionalmente. Isso é incrível, são coisas que eu não conseguia imaginar e até hoje tenho que dar muito valor a isso, saborear. Eu acho que é uma recompensa que vai além do limite das quadras, como o Cacá falou, é algo que tem um envolvimento maior com as pessoas, me deixa emocionado, me dá uma vibração positiva para continuar indo adiante. É energia, energia que eu acumulo e tento vincular projetos que nem esse, que mobilizam as pessoas. O coração está onde aqui, exatamente? Já vou aproveitar a oportunidade, que essa marca, esse momento aqui é inesquecível. Veio bem na hora que eu me ajoelhei ali, ajoelhei para agradecer as pessoas, a assinatura. Deixa eu ver aqui. Momento inesquecível. Luga, prazer em conhecê-lo pessoalmente. Dona Alice, meus parabéns mais uma vez, né? Cacá, parabéns aí também pela bela linha de relógio. Aqui, ó, o nosso bebê. Aqui, ó, o nosso bebê. Olha, o dia 12 de setembro de 2013, uma quinta-feira vai ficar marcado na história aqui da Bazar Fashion e, particularmente, da Grift, como o dia em que o Gustavo Kirten, o nosso Guga, esteve aqui lançando nacionalmente a sua linha de relógios da Hublot. E essa façanha, em parte, deve-se a Norma Camargo, que está aqui do meu lado, que é a comandante da Grift aqui na Bazar. E está aqui com a gente também o Benoît Vullier, que é o diretor de marketing e vendas para a América Latina da Hublot. Parabéns aí pelo lançamento, né? Vou começar aqui com a Norma. Norma, parabéns. Você foi hoje altamente prestigiada pela Hublot e pela Grift, né? Eu estou muito orgulhosa, estou muito feliz, porque, realmente, esse lançamento podia ter sido em outro lugar. Foi escolhido Curitiba e, especialmente, a minha pessoa, né, para fazer isso. Então, eu me sinto, assim, gratificada, muito feliz e muito, assim, todas as pessoas vieram. Foi uma presença maciça, né? Você viu. Todo mundo veio, foi uma noite, assim, realmente inesquecível para mim também. E para a Grift, então, nem se fala, porque entrou com o pé direito, né? Bom, Benoît, esse produto é um lançamento especial da Hublot, né? É um lançamento especial, porque sempre o Blu quer uma figura bastante... A ideia é sempre de fazer uma coisa social com cada lançamento que a gente faz. O Guga tem um carisma muito importante para o Brasil. E, além disso, tem uma fundação muito forte que a gente queria apoiar. Foram produzidos, né, sem modelos, esse relógio. Sem modelo, mas sem unidades. E aqui em Curitiba eu vou ficar com cinco na minha coleção, porque realmente eles serão distribuídos pelo resto do Brasil. E eu acho que até dezembro só eu vou vender esse modelo. E a cara do Guga, né, tem tudo a ver com ele. Tem ele ali, né? Tem o... Tem a natura dele, tem a bolinha, a pulseira muito interessante, porque ela é baseada na rede, na rede do tênis, não da raquete, mas a rede da quadra. Então, eu acho que é um grande sucesso. Chama-se King Power, não é? King Power. É, um relógio. 48 milímetros. 48 milímetros, inteiro de... qual é o material dele? É titânio com carbão. E se você quer fazer algo mais corto, a gente chama isso de interno de Guga Bang. Porque é Big Bang, que é o modelo mais famoso da Obló. Então, cada vez botamos o nome e, bom, com Bang depois. Então, agora é o Guga Bang, se você quer fazer uma operação adentro da família Obló. Vocês estão de parabéns, né? E principalmente por essa grande simpatia que é o Guga, né? Chegou aqui hoje e foi... Você demorou para trazê-lo aqui em cima? Não, foi uma loucura para chegar aqui. Porque as pessoas... E ele para mesmo, e ele conversa, e ele tira foto. Ele é incrível. Ele é maravilhoso. Eu estou... Ficamos todos apaixonados por ele. E hoje você se preparou especialmente para receber o Guga, né? Para receber o Guga e o Benoir. Afinal... Sim, todos os... E o Benoir. E quando chegou, eu disse, meu Deus, essa é a dona da casa. Eu não sou a dona da casa. Eu sou uma inquilina da casa. Mas eu realmente me preparei porque é uma noite muito especial para mim. Eu me sinto, como eu já disse, eu me sinto muito honrada. É porque você até hoje está realmente... Eu sou toda de azul. Impecável. E de Paraíbas. De Turmalinas Paraíbas da Grift. Que agora também está na ordem do dia, as Paraíbas. Então, parabéns mais uma vez, né? E também parabéns aqui às meninas da Bazar. A Márcia, a André e a Solange, né? E todo esse ambiente maravilhoso, a gente tem por elas, né? Lógico. Estamos usando esse ambiente porque elas cederam e realmente foi o ambiente ideal, né? Sim. Para fazer esse tipo de evento, tinha que ser aqui. Você já deve ter aí na sua cabeça quem é que vai gostar de desfilar com esse modelo do Guga, né? Ah, sim. Eu já tenho aqui na cabeça e vamos ver se eu consigo o número um. Porque o número um, se eu conseguir, já está a venda fechada. O número um está onde? Está na natureza. Na natureza. A verdade, quando a gente produz relógios, o número um sai como a loteria. São 100 peças produzidas no mundo inteiro, mas o número sai, não está definido, não está do número um até o número cem. E a norma tem esse privilégio de ter as cinco primeiras peças no mundo inteiro e mesmo no Brasil. Então, o número um ainda não saiu, mas vai sair. Então, agora é a briga para reservar o número. Vamos tentar, né? Quem sabe fica aqui em Curitiba. Quem sabe fica aqui em Curitiba. Eu já estou com o número 11 aqui. É, o 11 está comigo. O 11 está aqui. O 11 está aqui. O 11 está comigo, que eu já vi. O 11 está aqui. Os primeiros 10 estão aqui. Os primeiros 10 estão aqui. Alguns deles, peraí. É, alguns deles. Então, veja só, que privilégio o meu. No produto, tem uma coisa muito especial que está chegando também. A caixa é uma caixa muito especial, porque chega com vidrio e tem um lugar para botar uma bolinha. E o Guga assinou uma bola por cada relógio. Então, chegar com uma bolinha de tênis com o logo Blu assinada pelo Guga ele mesmo. Então, realmente faz disso um projeto muito especial para a gente. Faz a diferença. Bacana. Então, parabéns e sucesso aí com o Guga Power. Muito obrigada. Eu fico feliz, porque mais uma vez você está comigo. E só tenho a agradecer aquela nota maravilhosa hoje de manhã. Guga para poucos. Acabou sendo Guga para muitos hoje. Você viu, né? Para muitos. Lotou, né? Realmente ele chama muita gente. E as pessoas vieram maciçamente. Foi uma noite e tanto. Obrigada, Reinaldo. Eu não te precisava. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Miller, 30 anos. A tendência é brilhar. Eu entrei com um sonho e saí fazendo o que eu sempre quis. Eu nunca me contentei com o bom. Eu sempre quis o melhor. Eu vim buscar novas experiências e uma nova área. Eu mudei minha vida mudando de profissão. Os cursos empresariais e de idiomas do Centro Europeu foram muito importantes para o meu sucesso. Agora quem manda na minha carreira sou eu. E é por isso que eu escolhi o Centro Europeu. Faça do seu talento a sua profissão. Escola de profissões e idiomas Centro Europeu. Porque só a faculdade não é suficiente. Eu fiz. Eu faço. Eu vou fazer. 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 A beleza do Rio sempre encantou o mundo. Agora, ainda mais. O programa está terminando. No próximo sábado, a gente mostra a segunda parte da festa de inauguração do Pátio Batel e outros eventos que vão movimentar a semana em Curitiba. Obrigado pela companhia, uma boa noite a todos, uma ótima semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Jetset, oferecimento... Chegou a coleção Primavera-Verão Make B Hill Sixties de O Boticário. Shopping Miller, 30 anos. A tendência é brilhar. Max Flex, o colchão da Casa Cor Paraná. Renault Duster, venha fazer um test drive. Bourbon Hotéis e Resorts, o jeito brasileiro de hospedar. Experimente a qualidade dos serviços e comprove a economia que o Mofato garante a você. Para a sua casa, para você, para a sua família, Super Mofato. Está tudo aqui. Shopping Palladium, completa sua vida. Venha se divertir e saborear a boa e original Cozinha Napolitana, Lely's Trattoria. Fem da casa, Lely's Trattoria. Fem da casa, Lely's Trattoria. Fem da casa, Lely's Trattoria.